Você lembra desse cara, ô cria? Deixa eu ver. Cara, não reconheço. Esse cara, mano, olha só a situação dele. Ele é um vendedor de curso, safado. Safado não, vou falar não. Vai com o cara, sei lá, tá? A galera acha que ele tá morto, tá ligado? Esse cara é o seguinte, ele é um coach, cara. O cara jogava pôquer, aí do nada, mano, ele começou a vender curso de alta performance. Falar alta performance, você podia usar a mentalidade do coach pros negócios. O curso dele era 300 reais de pôquer. Do nada, um piramideiro encontrou esse cara e o cara começou a vender curso. Falando de alta performance da mente, o caralho é a 4. Só que aí, cara, o cara, tipo, o curso dele foi pra, tipo, 3 mil reais. Começou a fazer evento cobrando 10 mil, 20 mil reais. Mano, e dava gente pra caralho. E o cara simplesmente desapareceu, cara. Desapareceu do mapa. Ninguém sabe onde esse cara tá. Ganhou muito dinheiro, cara, desapareceu. Deixa eu dar um play aqui pra analisar a vida desse coach aqui. Para de mandar áudio, eu tô na urbana, velho. Olha as bombas. Por onde anda esse cara? Misticismo, crenças limitantes. Ele era muito guru, mano. Desconhecimento de algo. Gabriel Goff ficou conhecido por pregar a alta performance. Ele sempre mencionou que a meditação ajudava a viver melhor. O ajudava a ter um desempenho melhor. Ele tinha uma brisa de, ah, eu vou meditar, eu vou tomar um café com óleo de coco de manhã. Eu vou conseguir ter uma performance muito boa. Mano, era muita droga no final, né, cara? Papo reto. Tanto no pôquer, tanto na sua vida pessoal. Até que um dia ele pensou, eu quero viver no nível desses caras picas que jogam pôquer. Eu quero viver sempre na minha melhor performance. Como esses caras estão sempre bem. Gabriel Goff sempre se questionava sobre isso. Até que um dia nasceu o Moving Up. É coerência, congruência. Tá, tá no time aí, ou cria? Tá, tá. Tô ouvindo direito. Um treinamento criado por Goff e que se formou uma grande comunidade. Hoje as pessoas suplicam pela volta do Gabriel Goff. Ai, eu tô aqui esperando ele voltar. Caralho, mano. Os caras, pô, as pessoas suplicam a volta do Gabriel Goff, cara. Porra, mano. A maioria menciona Goff como mestre, como mentor, etc. Eu preciso entrar preparado. Emocionalmente, fisicamente, tecnicamente. Eu particularmente já fui aluno do Goff, não lembro a turma. Ah, você já tomou um prejuízo, gente. Mas realmente gostei muito do seu treinamento. Me ajudou demais como pessoa. Inclusive, emagreci mais de 14 quilos através da meditação. Sim, ô, eu preciso disso aí, cara. É assim, o gordinho fica fortão assim, só meditando? Porra, só meditando, mano. Caralho, cara. Porra, tá foda. Pô, tem que comer fruta pra caralho. Porra, chatão. É, o Sérgio Sacani lá, se ferrando na... Pegando peso como filha da puta, mano. Era só meditar, caralho. Tá explicado, cara. Por que eu não ganho massa magra isso? Gabriel Goff nasceu em 1º de maio de 1989. Ele é um ex-jogador profissional de pôrk, que já participou e venceu alguns dos jogos mais caros da internet. Os chamados high stakes, que significa limites altos. Assim, Gabriel Goff decidiu abandonar os estudos universitários e tornou-se jogador profissional de pôrk aos 19 anos. Aos 21, já jogava os jogos mais caros no Brasil e escalou os limites mais altos do pôrk online. Em 2013, ele foi eleito o melhor do mundo em pôrk, cara. O pior é que ele era bom no pôrk mesmo, cara. O cara, tipo... E eu queria comprar o curso dele pra poder aprender. Falei assim, cara, vou comprar o curso. Na época eu tava viciado em pôrk, eu queria ser jogador de pôrk profissional. Aí eu falei assim, pô, quero comprar o curso desse mano, cara. Eu nunca aprendi, mano. Nunca aprendi. Acho que tem que contar os bagulhos ali, eu que já fico com preguiça, tá ligado? Eu jogo com a cola do lado pra saber assim, porra, qual o mon que é, mano? Olha, mais uma pergunta. Da onde tu arranjou esse vídeo, mano? Parece a Deep Web, o cara tem 10 inscritos, velho. Quem tem que tu arranja esses vídeos? Cara, eu tenho imãs, tá ligado? Do nada, eu tenho imãs de sugestão que pintam as paradas indo do nada, mano. 10 inscritos. O nome do canal é Renda Extra na Internet. Renda Extra na Internet. Poker vale mais que deve? Lógico que vale, porra, mano. Pô, deve. Tem uns caras, mano, que jogam pôrk, que ele fica tipo com uma porrada de tela ganhando dinheiro dos otários. Porque entra um monte de cara desavisado nesses pôrk e estado da vida. Aí os caras, mano, ficam arrancando dinheiro de todo mundo, porque o cara já sabe as técnicas do pôrk. Aí eu deixo o cara puto, o cara entra de all-in, ele vai lá e pega a mesa toda. Os caras trabalham fazendo isso. A sua última postagem no Instagram aconteceu no dia 23 de maio de 2019. Desde então, ninguém sabe do paradeiro do Gabriel Goff. Já no YouTube, o seu último vídeo postado aconteceu em 31 de dezembro de 2018. Mas o que aconteceu com o Gabriel Goff? Ele virou monge? Ele entendeu que a psicologia positiva não funciona? Você perceber que a obsessão de sucesso é parte do problema e não sempre a solução. O que houve com ele? Será que ele realmente se cansou disso tudo? Também tem um outro lado dessa história. Algumas pessoas estão chamando o Gabriel Goff de caloteiro. Existem vários relatos. Tá fugindo da Polícia Federal. Exatamente, cara. Mas onde tá esse cara? Porque teve uma parada, mano, que parece que ele fez um curso e um evento. Ele não foi, mano. Tipo, cobrou caro pra caralho. Ele simplesmente não foi, sumiu. Não voltou mais. O maluco do Jardim aí tá meditando até hoje. Reclamações feitas no site Reclame Aqui. Essas pessoas estão alegando que Goff vendeu em preços de um evento que não aconteceu. E mesmo assim não devolveu o dinheiro, segundo essas pessoas. Gabriel Goff está perdendo vários inscritos no seu canal do YouTube e perdendo vários seguidores no seu Instagram. E parece que ele não está nem aí para isso. Se você puxar no site Social Blade, Gabriel Goff ainda consegue ganhar no YouTube 31 dólares por mês. Porra! Quantos que aparecem lá no Social Blade pro teu canal? Porra, boa pergunta, cara. Deixa eu ver aqui. Esse Social Blade aí é tudo errado, cara. E chuta uns números muito loucos, né, cara? É, é. O range de 2 a 2 mil dólares. Porra, tô ganhando pra caralho, né? Olha aí, ó. Tá ganhando 4 mil dólares, Davi. 4 mil, cara. Não, não é isso tudo, não. Quem dera, mano. Se eu ganhasse 4 mil dólares, mano, para ser programador hoje, eu ia viver só de YouTube. Caralho. Porra, mas... Oi, eu tirei onda com o Gabriel Goff, hein? Olha o Social Blade dele. De 2 dólares a 31. E o meu, de 222 a 3.6. Caralho, cara. Eu nunca tinha parado pra analisar essa porra aqui. É, que a rapaziada olha o Social Blade ali e acha que youtuber ganha dinheiro pra caralho. Pra caralho. Ah, eu tô próximo do Goff. O Goff tem 7 milhões de visualizações? Eu tenho 6 e pouco. Tô ganhando mais que ele, hein? O que se aproxima de 155 reais. Claro, que isso não é nada hoje em dia. Ele fala no suspense, né? O que aproxima de 150 reais. Além de tudo que foi dito, Gabriel Goff pregava muito a pessoa viver da sua arte, seja ela qual for. Ele entendia que jamais uma pessoa ser feliz caso não vivisse da sua arte, que às vezes queremos agradar pais e não agradamos nós mesmos. Não coragem de ir pra guerra, não coragem... Não, coragem é ti, velho. Coragem de ser quem você veio pra ser. Ele também postou um vídeo épico sobre o estado de flow. Busca incessante pelo estado do flow. Meu Deus. Foi aí que nasceu o flow podcast. Estado do flow, Rio de Janeiro. Gabriel Goff tem vários pensamentos. O que eu acho mais foda é aquele. A vida acontece de você e não pra você. Realmente é fácil. O cara gosta mesmo do Goff, mano. A frase óbvia é pra caralho. A frase mais impactante é essa. A vida acontece de você e não para você. Só os piques caindo. Só os piques caindo na conta. Caralho, mano. Eu vou virar esse cara. Você ser um protagonista e viver da sua arte. Viver do seu sonho. Goff tem sentido nessa daí. Se hoje Deus chegar pra mim e falar. Fale a última coisa para Goff agora. Eu vou falar. Caralho, esse cara gosta muito do Goff, cara. Olha só quem falou. Se Deus chegasse pra mim e falasse assim. Fale a última coisa pra Goff agora. Porra, mano. É foda, é foda, cara. Aí os ateus pira, né? Porra, mano. Os coach... Os coach... Ah, eu vou ser cancelada se eu falei isso. Pô, vai lá, pô. Tá no canal Choroni. Aqui tu cancelado já, pô. Antigamente, a rapaziada que fazia esse tipo de coisa era pastor, tá ligado? Ligava, era estelanatário, essas porra aí era pastor. Agora é coach, tá ligado? Os coach, na verdade, eles conseguiram não precisar usar religião pra essa parada, tá ligado? É, exatamente, cara. Eu tenho um amigo meu que fala que coach é o pastor de ateu. Exatamente, cara. E eu acho muito inteligente os caras que tiveram essa visão de falar. Pô, a gente não precisa montar uma igreja, tá ligado? Caralho. Tengado igual, pô. É verdade, cara. Caralho. Olá. Gratidão, Goff. E pôs a barulha nessa daí. Deixa eu voltar nessa parte que foi foda. Olha só. Olha e escuta essa parte, mano. Se hoje Deus chegar pra mim e falar, fale a última coisa para Goff agora. Eu vou falar. Gratidão, Goff. E por favor, volte. O cara é Jesus pra ele, velho. O cara é Jesus pra ele, mano. O papo reto, cara. Caralho, mano. Que isso, cara. Volta, não consigo viver sem suas frases óbvias pra me motivar. Exatamente, cara. Não tem como, cara. Gratidão, Goff. Estou sentindo a sua falta. Viu? De habilidade. Estou sentindo essa falta. Caralho, mano. Mano, não tem como. Cara, eu quero levar essa porra a sério, cara. Gratidão, Goff. Estou sentindo a sua falta. Estou com muito dinheiro pra jogar no teu peito aqui. Porra, mano. Por favor, volte. Estou sentindo a sua falta. Nível de habilidade alto, nível de desafio alto. Nessa conexão existe o flow. O que aconteceu com o Goff realmente eu não sei. Ele pode ter falido. Pode ter abandonado tudo. Pode ter cansado de ser mentor dos outros. Afinal, hoje em dia o ser humano está sempre querendo um mestre. Sempre querendo algo além. Porque se ele errar, terá em quem colocar a culpa. Não é mesmo? Mas a verdade é a seguinte. Ninguém está nem aí para o seu problema. Não porque aquela pessoa não te ama. E sim porque ela também tem os seus problemas. Pense nisso. Somente os corajosos vão praticar o autoconhecimento. Porque apontar o dedo para o outro é fácil. Às vezes o Goff cansou disso tudo. Goff às vezes recuou apenas para ser melhor. Para ter um tempo consigo mesmo. Goff. Porra nenhuma. Os caras são muito emocionados. Cara, eu no lugar dele. O cara fez dinheiro para caralho com um monte de trouxa emocionado igual esse maluco aí. E tudo que ele falava, que ele cagava a regra, o troço ia. Tipo, toma óleo de coco. Os caras tomavam óleo de coco. Usam óculos vermelho onde dormiam. Os caras usavam. O cara ficava cagando muita regra. E os caras seguiam a porra toda. Ele fez muito dinheiro, cara. Muito dinheiro. Você quer saber alguma coisa? Foda-se. Vou aposentar. Aí os caras achando... Ele estava meditando. Se foder, velho. Ah, vazou antes de ser preso, né? Está certo. É, exatamente, porra. Não, antes de ser preso, vou meter o pé. Foda-se. E largou. Largou que se foda. Era unânime na sua época. Hoje você pode curtir Tiago Finch, etc. Por muitos anos, fui o responsável por mostrar o mercado. Nossa, cara. Esse cara aí é muito bom vendendo. Esse cara. Cara, quem falou comigo que gostava dele é o jovem tranquilão, mano. Vê que é isso, tranquilão? Tranquilão. Eu batendo papo tranquilão e do nada soldouzinho. Cara, um cara que eu admiro é o Tiago Finch. Falei, que é isso, cara? Esse maluco, porra. Parece aquele maluco do Shrek, mano. Eu admiro o velho da Havan. É careca e rico. Isso aí tem representatividade, tá ligado? Exato, porra. Tiago Finch, olha só, cara. ...cado digital brasileiro, as inovações que fizeram muita gente colocar milhões no bolso. Mas o Goff na época era foda pra caralho, meu irmão. Esse aí, o jeito que ele falou. Emocionadismo, meu pau duraço, ele falou isso. Tô achando que se ele tivesse oportunidade, assim. Ele dava, cara. Ele queria falar assim, se Deus falasse com ele, ele ia falar assim, uma chupetinha no Goff. Só uma, de despedida. Caralho, cara. Se o Goff pedisse o cu dele, ele dava você charme, mano. Fácil. ...de dogmas, de paradigmas, de crenças. E aí é impossível ver mesmo. E a forma de você tirar toda essa loucura da sua cabeça, uma delas é a meditação. Se você analisar a sacada do Goff, ele trouxe o mundo louco do ocidente para o mundo oriental. Ele já falou várias vezes que andando na Avenida Paulista, ainda pode existir um relaxamento dentro de você. Uma calmaria, etc. Olha que foda. Aí, esse cara aí... Ele tá muito emocionado, cara. Ele tá muito excitado, cara. Papo reto. Olha que foda. Claro que Goff trouxe muita coisa de fora no Brasil. E uma delas é o café Bullet Prof. Isso aí é a maior humilhação do brasileiro, cara, que comprou o curso dele, mano. Ou seja, criado pelo Dave Aspre. No Café High Steaks. O Bulletproof Coffee. Eu já tomei esse café. Muita gordura. Me deu até... Você sabe, né? É lógico, pô. O cara, mano... Olha a receita desse café, cara. Era café, óleo de coco e eu acho que manteiga, tá ligado? Você tinha que tomar de manhã em jejum. É uma forma, cara, dos caras sentirem o Goff mais pertinho. Ele cagar, sentiu o rabo doendo. Os vídeos do Gabriel Goff no YouTube eram doideiras. Parecia uma Netflix. Que edição foda demais. O que acontece? Eu não consigo, mano. Eu pego tudo quando ele... Ele tá com muito tesão, cara. Ele tá, cara. Eu tô envergonhado. Eu tô com vergonha também, cara. O Bruno mandou do chat e tomou quatro tadalas antes de gravar esse vídeo. Ele começou o vídeo bem, mano. Agora ele tá muito excitado, cara. Ai, caralho. Vou continuar, mano. Vou tentar segurar. O teste hoje na sociedade, no mundo, são pessoas extremamente ansiosas, porque a ansiedade vem de preocupação. Na boa, acredito que Goff se cansou disso tudo. Porque se realmente ele está devendo, como algumas pessoas alegam, ele voltando a trabalhar, dá para levantar uma boa grana somente com o seu tráfego orgânico. Não é mesmo? Claro que Goff é odiado por uns e amado por outros. Isso faz parte da vida. Nem Jesus agradou todo mundo. Goff agradaria? Mas falar que Gabriel Goff não ajudou ninguém, aí, meu parceiro, já é hipocrisia. Gabriel Goff ajudou muitas pessoas. Cite 19. Você acha que os coach, aqueles caras, os caras realmente, tipo, quem contrata coach, realmente se sente motivado por eles, né? Querendo ou não. Você acha que os coaches, eles fazem um trabalho para esses caras aí que precisam de ajuda de alguém motivando eles? Só pueto, cara. Tipo, o cara é preguiçoso para caralho, é um encostado, aí ele precisa de um cara ou bombado ou cabeludo mostrar, falar para ele, ah, não sei o que, faz isso, faz aquilo. Precisa de alguém mandando nele, tá ligado? E às vezes dá certo mesmo. É, não faz sentido, porque, mano, o coach é a profissão mais malandro que tem, mano. Porque o cara não é formado em nada, não tem formação, não fez uma faculdade, não fez nada, simplesmente virou coach. Aí teve um amigo meu que falou, falou, mano, o coach, ele ganha dinheiro nos caras que, sei lá, é foto de um pai dentro de casa, sei lá, de uma figura paterna. Aí, cara, os caras jogam dinheiro no peito do coach. Graças ao Gabriel Goff, eu foquei muito na minha saúde mental. Acredito que todas as pessoas erram. Realmente, nem sei o que houve com o Goff. Mas aí ele deixou um legado para mim. E eu só tenho gratidão por tudo que ele fez. Agora me conta aí nos comentários qual foi o legado que o Goff deixou para você. E outra coisa, não se esqueça de deixar o like. Valeu. Eu quero muito ler os comentários, cara. O que o Goff deixou de legado para as pessoas. Esse cara plantou a semente do autoconhecimento na minha cabeça, que germinou e hoje virou a árvore da minha vida. Ai, caralho, mano. Caralho, a galera é muito emocionada, cara. Deixa eu pegar um pequeno aqui. Gratidão pelo seu vídeo. O Gabriel Goff fez muita diferença na minha vida. A partir do... Caraca. Movilpe. Acho que é move up. É meter um movip. Que dei o início no meu jornada de autoconhecimento. Nunca mais parei. Serei eternamente grato. Caralho, mano. Não, fodeu, cara. Fodeu, cara. Fundado da Hotmart. Cara, chega, mano. Isso vai dar uma merda ainda, pô. Vou até apagar meu comentário aqui. Deixa vocês se fuderem. Deixa eu apagar o meu aqui, ó. Não posso gerar prova contra mim mesmo, ó. Foda-se. Deixa vocês aí se fuderem, ó. Deixa eu... É melhor. Deixa eu...